Todos os tipos de acidentes acontecem nas estradas, condições climáticas ruins, pedestres aparecendo do nada, motoristas agressivos, é tudo normal. E os animais? Eles também estão por aí. E esses incidentes são muito mais raros, o que os torna muito mais interessantes. De elefantes raivosos e coalas brigando, há filhotes de animais aprendendo a atravessar a estrada de acordo com as leis. Nesse episódio eu vou mostrar os momentos mais incomuns de animais na estrada que foram filmados. Isso é algo que você vê raramente. Vamos nessa! Servo! E lá está você dirigindo seu carro, ouvindo sua estação de rádio favorita e admirando as árvores que ficam para trás. Então um incidente muito incomum acontece. Foi o que aconteceu com o motorista desse carro. Uma manada de servos correu para a estrada de repente. O motorista do sedã, é claro, pisou no freio a tempo, mas um dos servos pousou bem no porta-malas do carro. E outro tentou não bater no carro, então simplesmente voou sobre a carroceria. Os animais escaparam, mas o carro ficou arranhado e amassado. Leões! Se os animais do vídeo anterior estavam com pressa, esses grandes felinos não precisavam se apressar. Como você pode ver, pelo menos 15 leões estão deitados na estrada e estão completamente desinteressados em carros parados nas proximidades. E aqui todo um bando de leões famintos decidiu fazer um lanche bem no meio de uma estrada movimentada. Foi no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Os motoristas, inesperadamente presos na estrada, ficaram surpresos e de certa forma até assustados. Mas ninguém se atreveu a buzinar. E com razão, é melhor esperar pacientemente que os grandes felinos comam. Em cerca de uma hora, os leões terminaram a refeição e o tráfego recomeçou. Antílopes! Essa cena ocorreu em um parque de safári na África do Sul. Primeiro, os turistas puderam filmar um grupo de impalas correndo pela estrada enquanto dois guepardos os perseguiam. Em segundo lugar, um momento entrou em cena quando um dos antílopes de repente se virou e pulando entre os arbustos, acabou no carro com os turistas. O resultado final foi o seguinte. O impala e os turistas ficaram chocados, enquanto os guepardos ficaram sem nada. Bizão! O Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, é conhecido, entre outras coisas, por seus habitantes, como o Bizão. É muito fácil identificá-los. É só olhar os vários campos enquanto dirige. As chances são altas de que esses mamíferos peludos apareçam. Além do mais, eles podem aparecer bem na frente do seu carro e ter uma batalha incrível. E você terá imagens únicas. Nesse caso, dois búfalos enormes entraram em uma briga por causa de uma fêmea. Isso acontece uma vez por ano. Pode-se dizer que os turistas estavam no lugar certo, na hora certa. E esses bizontes são ainda mais beligerantes e ferozes. Afinal, é época de acasalamento. Dois machos saltam para a estrada na frente dos carros parados e batem suas cabeças. Até que um deles empurra o outro para o lado oposto da estrada. Avestruz. Essas imagens engraçadas foram feitas pelos participantes da corrida de ciclismo na África do Sul. A certa altura, eles perceberam que havia mais competidores na pista do que o anunciado originalmente. Eles viram que um avestruz também decidiu competir pelo primeiro lugar. Ele estava liderando e estava na frente de todos, mas então mudou de ideia. E não foi até o fim. E esse sujeito estava correndo em Bungord, que fica no Quirguistão. O pássaro correndo na estrada surpreendeu os motoristas e os fez rir. E me pergunto onde ele estava indo com tanta pressa. E de onde ele estava fugindo? Coalas. Você sempre achou coalas fofos? Aparentemente, eles são um pouco cruéis, afinal. Caso contrário, por que esses animais estão lutando no meio da estrada na Austrália? Segundo o autor do vídeo, tal confronto causou um engarrafamento na rodovia. Os motoristas tentaram afugentar os coalas com buzinas, mas nem isso ajudou. Os animais estavam muito absortos e fora de controle. Mas então eles se cansaram de lutar e liberaram a estrada. Eu me pergunto o quão convincente a desculpa soaria na Austrália de que a causa do atraso para o trabalho foram dois coalas lutando. Búfalo. O carro de um turista foi atacado por um búfalo em uma reserva sul-africana. O motorista impaciente tentou dirigir entre o rebanho. Os animais, como legítimos donos desses lugares, não gostaram de tal manobra. Claro que eles decidiram demonstrar isso. E um deles acabou atacando o carro. O golpe foi forte o suficiente porque o carro até levantou um pouco. Tigres. Na Rússia, pescadores estavam andando pela estrada à noite e viram uma criatura muito listrada. No entanto, o tigre se comportou de maneira muito digna. Não demonstrou nenhuma agressividade. E aqui o motorista encontrou um tigre real em uma estrada florestal. Não só o tigre não tinha medo do carro, mas até decidiu curtir a música. Embora eles tentassem afugentar o tigre de amor com ele. Sim, esse predador listrado aparentemente prefere a música do clube. Em vez de apenas se esconder na floresta, o tigre se deitou no meio da estrada, provavelmente esperando que a playlist continuasse. Elefantes. Qualquer coisa pode acontecer na estrada, e todos sabemos disso. Mas a gente espera que isso aconteça? O maior mamífero terrestre do mundo saiu na estrada aqui. Um elefante, por algum motivo, começou a destruir um Toyota cinza. Permanece um mistério porque o elefante fez isso. Uma coisa é absolutamente clara. O gigante africano realiza suas ações com habilidade. Ele amassa o retrovisor com a cabeça, senta no capô, tenta subir no teto e arranca o para-choque dianteiro. E ele está numa missão séria para destruir o carro japonês. Aliás, esse é um evento segurável? Jacarés. Nessa rodovia na ensolarada Flórida, um jacaré paralisou o trânsito. Decidido a dar um passeio matutino. Aparentemente, o réptil escapou de um corpo de água próximo. Uma vez na estrada, o jacaré ficou confuso com o barulho dos carros e entrou em pânico. Felizmente, os motoristas perceberam a tempo e pararam. Logo, um serviço de controle de animais chegou e retirou o jacaré da estrada com um dispositivo especial. Você acha que eles deram um aconselhamento de saúde para que ele escolhesse lugares mais seguros para passear no futuro? Esse aconselhamento de saúde, aliás, seria útil para esse jacaré. O réptil surpreendeu a todos que estavam dirigindo em uma rodovia movimentada. Ele se moveu lentamente em direção a um carro cujo motorista estava filmando o que estava acontecendo na câmera. Quem sabe, talvez o jacaré só quisesse uma carona? Ou talvez quisesse ver o amigo do vídeo anterior? Cisnes Os cisnes negros nessa filmagem não são nada além de admiráveis. Essa família está atravessando a estrada de acordo com as regras. Os jacarés podiam aprender com eles. Essa é uma boa prova de que os cisnes são pássaros únicos. Gansos Outros cidadãos cumpridores da lei vivem em Boston. E é, curiosamente, uma família de gansos. Veja eles atravessando a estrada bem na faixa de pedestres. Apesar de terem ido devagar, foram muito bem. As pessoas têm muito a aprender com os gansos. Alce Hipopótamos Sempre que os animais atravessam a estrada, os carros param imediatamente. Mas os carros, como podemos entender, não são a única coisa ali. Basta ver isso. Três leões enormes movendo-se ao longo da estrada param quando um hipopótamo atravessa. Esses grandes felinos não queriam mexer com o grandalhão. Então esperaram pacientemente pela sua vez, como se um semáforo vermelho estivesse na frente deles. Macacos Esses tailandeses causaram estragos nas ruas. Eles corriam em bandos e tropas por estradas movimentadas, paralisando o tráfego. A revolta dos macacos já começou? Não. Esse vídeo foi feito em 2020, no auge da pandemia do coronavírus. E havia macacos selvagens correndo pelas estradas. Literalmente morrendo de fome por causa da falta de turistas que costumavam alimentá-los. E aqui outra filmagem única. Uma família de gorilas precisa atravessar a estrada. Observe que um macho está bloqueando o trânsito, parando no meio em uma pose ameaçadora. A fera parece muito majestosa e pode-se dizer brutal. Guepardos Ei cara, tem um guepardo atrás de você. Ah, você sabe disso? Tudo bem então. O principal é manter a compostura e tirar suas câmeras. Não é todo dia que você pega o mamífero terrestre mais rápido do planeta em seu carro. Esse animal curioso examinou o interior do carro, cheirou o encosto de cabeça do banco do passageiro e espiou pelo teto solar. Depois de um tempo a fera foi até o capô, deu a volta e depois sentou-se e continuou sua observação. O principal foi que ela não mostrou agressividade. Estava movida apenas pela curiosidade. Sucuri No Brasil, as lombadas parecem, para dizer o mínimo, um pouco inusitadas. Elas são verdes, longas e rastejam na estrada. Essa sucuri gigante rastejou para fora da floresta tropical e realmente precisava chegar ao outro lado. O réptil era tão grande que bloqueou a rodovia e os motoristas tiveram que parar. Isso é tudo pessoal? Você já encontrou algum animal na estrada? Diz para mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!